Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Amuage Achor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Perrella, dono desse canal, avaliador do site www.perrellaeperfume.com e dono do Insta Perrella e Perfume. O vídeo de hoje, pessoal, é de uma amostra da Amuage, que eu recebi da minha amiga Kenya, do KF Parfum. Ela envia perfumes diretamente de Paris para cá e ela me envia essas amostras para que eu possa fazer essas avaliações para vocês e trazer mais detalhes sobre fragrâncias que são lançamentos, são exclusivos, são novidades do mundo da perfumaria. Esse perfume da Amuage faz parte de uma coleção que foi lançada em 2020, que é a chamada de Renaissance, e que olha para as origens da Amuage no Sultanato de Oman e faz uma homenagem às belezas naturais da terra de Oman. E esse aqui, ele é um perfume inspirado numa costa de praias que tem no Oman, e ele faz uma referência no conceito, inclusive, à pequena distância que tem entre o Oman e a Índia. Então, ele é um perfume que a perfumista procurou capturar a luminosidade da costa, o conceito aquático, trazer a leveza do branco por meio das flores brancas e trazer um leve toque exótico, como se fosse de especiaria, as madeiras vindas pelo vento. As notas dessa fragrância são cardamomo, pimenta rosa, turmérico, que é uma espécie de especiaria, seria o açafrão falso. Aí, no corpo, ele tem jasmin sambac, notas solares, rosa, e no fundo, ele tem ambergris, sândalo e olíbano. Esse perfume, pessoal, eu usei durante as semanas. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão achar a minha avaliação dele. Então, eu vou borrifar ele na fita para relembrar e trazer as minhas impressões. É interessante aqui como a marca está trabalhando uma ideia de um floral luminoso, branco, puro e, ao mesmo tempo, ela consegue trazer essa ideia de notas solares e um leve aspecto aquático sem trazer uma fragrância aquática. As notas de saída dele trazem um leve apimentado, uma coisa muito breve. Provavelmente, o que eu sinto mais aqui é a pimenta rosa. Na pele, eu sinto o turmérico trazendo um leve aspecto verde e o cardamomo ajudando a trazer um leve frescor meio mentolado. Mas, ainda assim, esses são detalhes secundários. O que acaba ressaltando mesmo é o corpo solar cristalino, branco e delicado dessa fragrância. Você tem aqui um jasmin que, como eu disse no meu texto, é quase como se fosse um aroma de pétalas de jasmin trazidos pelo vento. Que é um jasmin delicado, levemente carnal, ele não traz aquele aspecto indólico que alguns jasmins trazem e também não traz um aroma doce, frutado, carregado. Pra mim, parte dessas notas solares dessa fragrância são um neroli ou flor de laranjeira. Ele tem um acorde meio solar de laranjeira que eu já senti em outras fragrâncias femininas que tentam trazer esse aspecto mais aquático sem ir pro óbvio. E a rosa, pra mim, nessa composição, ela tá mais como secundária, trazendo um leve toque verde, uma rosa sedosa pra fragrância. Na fita não dá pra perceber a evidência das notas de fundo, mas é interessante como a marca aqui usa o olíbano de maneira secundária pra ressaltar os aspectos minerais dessa fragrância. E ela usa o ambergris justamente pra sugerir essa ideia de um ambiente aquático, marinho, mas trazendo isso de uma maneira mais limpa e mais elevada. Então você tem um leve aspecto salgado aqui, provavelmente, Dom Broxon. E você tem o sândalo trazendo essa ideia de madeiras brancas pra composição e até mesmo ressaltando esse elo entre Índia e Oman que a marca deseja passar. Eu diria que dos perfumes da Moage, esse é um que vai numa direção mais moderna mesmo, mas ele ainda é uma fragrância exuberante e extravagante como os Amuages costumam ser. Mas ele traz um lado mais mineral, mais leve e delicado que não é típico da casa. Então é uma fragrância razoavelmente fácil de ser utilizada em dias quentes e muito elegante pra quem curte esse tipo de floral branco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Muito obrigado, Kenia, pelo envio dessa amostra. Muito obrigado a vocês pela participação nesse canal. Desejo a todos um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.